Escorregadores, pula-pula, cachorro quente, pipoca e até um bolo de mais de dois metros de comprimento. A tradicional festa de dia das crianças aconteceu na cidade de Sertãozinho. O evento já está em sua 17ª edição. Já faz 17 anos que a gente tem essa festa e a gente espera realizar mais. Então eu agradeço a todos que vêm, os que não podem vir também, que Deus abençoe muito. Tem o Léo e o Baleia. Deus que abençoe eles, onde eles estiverem. Fico muito agradecido por nós estar realizando, por causa deles também ajudaram muito, muita gente. Além de toda a diversão, a criançada ainda concorreu a diversos prêmios. Cinco bicicletas para ser sorteado, mais cinco patins. Graças a Deus que a gente conseguiu com os amigos. Então vai dar tudo certo. Hoje tem direito a tudo. A gente procura identificar na comunidade as carências e a gente contribui com projetos sociais. Junto com a juventude do Rúter. A gente está muito feliz em poder ajudar e ver a alegria em todas essas crianças. Todo ano a Tatiana está presente. E neste não podia ser diferente. Ela levou os dois filhos para curtir a festa. Bastou poucos minutos e o lugar já estava assim, dominado pela criançada. Muito legal a festa para as crianças. Todo ano eles fazem. As crianças se divertem muito. Tem muitas coisas para as crianças comer. E é muito bom essa festa. E o vereador William Domingos também participou desse dia especial, que fez a diferença na vida de cada um. Dona Joana é a pessoa maravilhosa que proporcionou isso até mesmo antes do sem-teto. A gente é uma corrente do bem. Estamos aqui retribuindo à população tudo aquilo que ela faz por nós. Eu agradeço a Deus por mais esse ano a gente estar tendo a oportunidade de realizar essa festa maravilhosa que é para nossas crianças. Com imagens de Antônio Damasio, Túlio Miguel, para o programa do Léo.